Fala galerinha, bom dia E hoje dia de gravação do programa Viola Brasil Na TV Cultura Paulista Já tá aqui nos preparativos ali, ó Olha lá Tá vendo? Hoje é o dia todo de gravação Então que vamos Tá galera ali, ó Batendo papo Bastidores Valeu, tá o ovo ali, ó Crocodilo Apresentador Valeu, galera E mais tarde Estamos preparados Para o primeiro programa Cacique e pajé Cacique e pajé Preparado aqui já Vamos lá Fim do primeiro programa, cacique pajé ali, daqui a pouco tem mais. Os bastidores aqui do programa Viola Brasil, olha os homens lá, cacique pajé, carlão ali, vai lá carlão, chama. Alocão, boiadeiro, olha aí que beleza, duplão. É, ficou chique hein, preparando aqui para gravar mais um programa, valeu galera. Olha o cara do artista aí, curtiu uma carreira lá, ele marcou 150 shows, não sabe? Ele falava assim, não foi nenhum. Olha o segundo programa aqui, gravação do segundo programa do Viola Brasil. Tchau, nariz, colibri. Olha o locão aí, ó. Tem água? Tem água? Tem água? Tem? Tá, tá tranquilo. Tem água? Show de bola, meu povo, show de bola. Falou, galerinha, mais um final de gravação aqui do programa Viola Brasil. Galera aqui resenhada, tirando foto. Que beleza, daqui a pouco tem mais. Galera tirando foto ali. Show de bola. E aí, galerinha, agora é hora do rango. Do rango, a galera da filmagem tá ali, ó, da produção tá ali já, almoçando. Batendo axé, parede. Vamos que vamos, o saco vazio não para em pé. Preparativo de mais um programa. Terceiro programa de hoje. Aqui os bastidores. Que beleza. Os caras se preparando, lá, ó. As câmeras, vem. Programa Viola Brasil. Apresentador Crocodilo Dante. Ela é de notícia. Tem aqui, ó. Ah, portanto é de verão, gente. Tem aqui em País. Ah, não? Mas ela vai pra... Tem aqui em Ribeirão. Tem aqui em Ribeirão. Sim. Aí você trabalha. Tem aqui em Ribeirão. Tem aqui emraszam. As notícias sim, se é aqui e aqui... Depois de abrir. Ado 2022. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL